E o nosso convidado de hoje aqui no canal aberto é o mestre O mestre Itajiba, coordenador técnico do SETI, que vai nos falar sobre o RAPICDO. No SETI foi disputado o mestre Itajiba nesse final de semana no Campeonato Brasileiro. Boa tarde, prazer em tê-lo aqui na TVR. Boa tarde, Farid. O Campeonato Brasileiro foi disputado no sábado, no SETI, no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, onde nós tivemos atletas dos projetos sociais hoje que nos representaram, representaram o Estado, representaram o próprio SETI, classificaram para o Mundial de RAPICDO, que vai ser no mês de novembro também aqui em Porto Alegre. Quem pode praticar o RAPICDO e quais os benefícios desse esporte? Bom, o RAPICDO hoje, de cinco anos para cima, a gente pode praticar. Ou seja, eu digo assim que é dos cinco aos noventa ou está vivo, respirando, pode. E os benefícios são diversos. Um que o RAPICDO, como toda a arte marcial, ele trabalha muito a coordenação motora, a lateralidade, trabalha a disciplina, que isso é importante hoje para os nossos jovens, é que tenham a disciplina e isso a arte marcial ajuda bastante. O campeonato teve diversas categorias, né? É, na verdade, o Campeonato Brasileiro, o campeonato tem as categorias mirins, que é para criançada e iniciante, mirim infantil. Depois são as categorias oficiais da confederação, que é a categoria júnior, juvenil, adulto e sênior. Quem está nos assistindo neste momento, assistindo o canal aberto e quer colocar o filho lá no set para treinar RAPICDO, é possível? É possível. O que ele faz? É só ir no set, nos horários que tem o RAPICDO, que é as quartas, manhã, tarde e noite, nas terças e quinta, manhã e tarde, quarta e sexta, manhã e tarde e noite. E como todas as outras 25 modalidades que tem no set, é gratuito. Ninguém paga nada para praticar esporte lá no set. É só chegar lá com a boa vontade, com a intenção de praticar esporte, hoje é do coração, mais do que nunca. Exatamente. O set está convidando para que as pessoas pratiquem esporte. É, a única coisa que os professores hoje cobram lá é que tem um atestado médico dizendo que ele está apto para a prática da atividade física. E que esteja estudando também. Que esteja estudando, mas hoje já está aberto também, hoje para a população em geral. Sim, sim, adulta, população adulta. É, mas a criançada tem que estar estudando, isso aí é um básico. É requisito básico, exatamente. Professor Itajiba, nós teremos aqui horas para falar sobre o set, sobre as modalidades, as 25 modalidades esportivas, mas com certeza no nosso TVA Esportes, aos sábados, das 11h30, às 12h30, nós vamos poder falar mais sobre o set. Muito obrigado pela sua visita aqui no canal aberto. Eu que agradeço, Farid, e com certeza vamos falar sobre o Mundial, que vai ser aqui em Porto Alegre, e sobre nossos atletas que estão recebendo o Bolsa Atleta. Ah, sem dúvida nenhuma. Ok, obrigado, boa tarde.